Oi, tudo bem? Hoje eu vou ensinar mais uma técnica para vocês diferente, utilizando velas, uma vela aqui, velinha, fiz uma ponta aqui para ficar mais fácil para riscar aqui no papel, giz pastel oleoso branco e giz de cera, daqueles escolagens de cera comum, pincel, você pode utilizar o pincel que você quiser, vai depender da área que tu vai usar, um papel toalha para tirar um pouco do excesso da água, um godê com um pouco de água, aquarela, eu não tenho aquela aquarela seca, nem aquela embisnaga, eu tenho essa aquarela aqui, ela é uma aquarela meia, eu não sei explicar para você, ela não é seca, se você coloca o dedo, ela até dá uma grudada no dedo, é meio pastosa, não é daquela seca, eu não encontrei, quando eu fui comprar, eu não encontrei, e foi essa que eu comprei, foi a única que eu consegui encontrar aqui, quando eu comprei essa, então é só fazer o seguinte, eu já fiz aqui uma parte, não sei se vai dar para vocês verem, né, porque eu sou péssima em desenhar qualquer coisa, mas eu acho que não dá para ver, não, fica difícil, porque é assim, olha, eu já fiz alguma coisinha aqui, então eu vou fazer aqui na parte aqui, para vocês verem, usando os três materiais, que os três materiais dão certo, vou usar aqui, né, essa parte de baixo, porque aqui eu já fiz o... eu vou fazer só uns risquinhos, só para vocês verem que realmente funciona, tanto com o material, como com outro material, aqui eu estou usando a vela, nessa parte de baixo aqui eu vou usar o giz, vou fazer a mesma coisa aqui, é só para mostrar a vocês o que o material pode fazer, o que a gente vai testando e vai descobrindo, e vou fazer aqui embaixo do outro, não sei se está pegando, acho que não está pegando, né, acho que eu estou fazendo fora da câmera, aí não dá para ver muito, né, por causa que os materiais são brancos, né, são transparentes, né, aí você vai utilizar um pincel qualquer, né, para vocês fazerem, você vai vir aqui no godê, vai umedecer, vai tirar um pouco do excesso no papel, vai vir aqui na pastilha, eu vou tentar usar essa daqui, que ainda tem um pouquinho aqui dessa azul, para tentar passar ali na parte de cima, para vocês, é só vocês passarem direto no papel, conforme você vai passando, vai aparecer o efeito do que você tinha passado antes, deixa eu tentar de novo ali, passar aqui no azul para vocês, para terminar esse pedaço que eu já tinha preparado aqui, e que a câmera também aperta, porque, por causa de ser transparente tudo, eu quis deixar a câmera mais aproximada, né, esse efeito, ele foi todo feito com vela, deve dar para vocês verem bem, o papel dá uma enrugadinha, porque esse papel é aquele folha de papel sulfite, né, no livro não vai dar tanto essa enrugada, porque o papel é grosso, mas, às vezes, tem livro que tem papel fino, mas, é só vocês não se estressarem, vocês fecham o livro, botam o peso depois de seco, logicamente, né, depois que o trabalho já secou, vocês fecham o livro, botam uma pilha de livros, alguma coisa pesada em cima, o papel vai voltar ao normal, o papel aqui enrugou, porque é muito fino, então, vai ficar assim, eu fiz grandão aqui as bolhas, para vocês visualizarem bem, vocês podem fazer as bolhas no livro, océano perdido, fazendo fundo, vocês podem fazer nuvem, né, no livro de vocês, podem fazer o que vocês quiserem, coração, estrela, né, aí, aqui embaixo, primeiro eu usei vela, depois o giz de cera e o giz pastel, aí eu vou lá também, nesse lá que eu fiz, eu vou passar para vocês verem como é que fica, eu vou usar uma outra cor aqui, deixa eu usar, vou usar uma cor qualquer, só para mostrar para vocês, aí vocês vão utilizar o pastel seco de vocês, em bisnaga, o que vocês tiverem, e aqui ó, o primeiro que eu fiz, foi com a vela, se vocês passarem com mais força, ela vai parecer mais, se passar menos força, vai parecer menos, vai depender também da, da força que vocês forem colocar, para passar aqui o material, esse aqui é o do, do giz de cera, passei com pouca força, mas dá para ver, e na parte de baixo, vai ser o giz pastel oleoso, vou mostrar aqui para vocês, aqui, é porque eu tinha que ter também dado uma umedecida, na pastilha aqui, olha, a pastilha tinha que ter dado uma umedecida, que eu estou usando esse aqui, né, então a gente tem que dar uma umedecida, antes na pastilha, para ela ficar mais molhadinha, né, mas eu vou aqui, aqui eu fiz tipo mais ondas, né, aquilo que eu falei para vocês, eu não sei desenhar, eu para desenho sou péssima, e quanto mais forte vocês colocarem aqui, a cor também vai aparecer mais, então é assim, né, em cima eu fiz com mais força, botei mais força na vela, apareceu mais, olha, e aqui eu não coloquei muita força, não está aparecendo muito, mas dá para ver que está uns quadriculados, né, e aqui fiz mais ondas, né, como se fosse onda do mar, e essa aquarela minha não é muito boa, eu queria mostrar essa técnica para vocês, mas a aquarela ela é muito desbotada, mas dá para fazer com as três, você olhando pessoalmente, aparece mais aqui no vídeo, parece que dá uma sumida, mas dá para vocês verem, as marcas aí do giz pastel oleoso, aqui, olha, o xadrez que eu fiz do giz de cera, e aqui o da vela, mas o da vela eu fiz aqui em cima, dá para vocês verem bem, aqui eu passei de leve, né, e aqui é a vela. E queria mostrar uma outra coisa para vocês, que no outro vídeo eu acabei não mostrando, a minha bateria acabou, e eu acabei não terminando o vídeo, ficou cortado, foi esse aqui que eu passei o spray, né, no papel, e eu queria mostrar que do outro lado aqui, não afeta nada o papel, quando você coloca o spray, não mancha, e aqui já está seco, você pode ver que não tem nada manchado no papel, está vendo? O papel fica normal, essa parte aqui, que é onde não tinha nada pintado, eu não coloquei o spray, e está igual, olha, olha, fica igual, e do lado de lá, não afeta nada a pintura, esse canto aqui onde tem o desenho, olha, não afeta nada a pintura, então é isso gente, espero que vocês tenham gostado, a ideia diferente que eu dei para vocês, desculpe o outro vídeo ter ficado cortado, o finalzinho eu não consegui terminar, estou mostrando ali para vocês, e agradeço ter assistido até aqui, se vocês gostaram deixam ok, se não me sigam, me sigam para poder receber todas as novidades, que eu vou postando no vídeo, isso também vai me incentivando a continuar postando o vídeo para vocês, e beijos e até a próxima.